Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais vídeo aula de hoje? Então, gente, a gente vai fazer um lindo macacãozinho infantil e vamos que vamos? Bom, gente, a gente vai utilizar a blusinha que você tiver em casa, tá? Essa daqui é uma blusinha comum, ok? Olha, aqui você vai medir 22 de altura, medir 22, 22, tá? A gente risca. Olha, e a minha largura, gente, tá dando 18, tá? Vou mostrar para vocês porquê. Então, a minha largura deu 18. 18 centímetros, ok? Aqui, gente, a minha, como ela estica, é de corte, eu coloquei 3 centímetros a mais, tá? Daqui da cavinha. E aqui, eu vou deixar 2 centímetros e meio para a gente colocar o nosso botãozinho, ok? Como que eu risco, Malu? Olha, como que eu faço, gente? Você vai dobrar a cavinha para dentro, olha, e vem esticando ela aqui. Aqui, gente, você pode continuar até chegar em cima, ok? Ó, você afasta um pouquinho assim, e aqui está meu ombrinho. Olha, gente, com o meu ombrinho, eu chego um pouquinho para o lado, afasta, e aqui você vem para tirar a sua cavinha, olha, e você liga a cavinha certinho. Você pode dobrar ela assim, gente, ó, fica bem mais fácil, tá? E desse jeito, gente, você pode fazer qualquer tamanho desejado, ok? Então, tá aqui o molde da nossa parte de cima. Frente e costa, tá, gente? Aqui, agora, a gente corta, tá? E eu já mostro para vocês. Olha, gente, e aqui está cortadinho o nosso molde já, tá? Agora, a gente vai passar para o tecido. Olha, gente, só dobrei o tecido, tá? Aqui, eu prendi com o alfinetinho, e aqui, é só a gente cortar. Olha. O nosso decote. E aqui, a nossa cavinha. Ok? Bom, gente, aqui está a minha parte da frente, tá? Vamos deixar ela reservada, para a gente cortar a nossa parte de trás, com o mesmo molde. Olha, gente, para a parte de trás, você pode seguir, seguir certinho. Porém, aqui, a gente vai aumentar um dedinho acima. Porém, antes, a gente vai virar ele. Olha. Aqui, onde está a dobra do tecido, tá? E é só isso. Virei, pode cortar. Vou cortar aqui, minha cavinha. Tudo seguindo certinho. O meu ombrinho. Vou tirar o tecido aqui, para mostrar direitinho. Aqui, gente, aqui que a gente aumenta, tá? Peguei o molde da frente, no seu decote, você vem e aumenta três, tá? E risca. Olha. Vai ficar assim. Aqui, você dá uma abaixadinha nessa... No ombrinho, tá? Que já fica certinho. Olha, gente, a observação. Antes de você cortar a parte de trás, você dobra aqui, tá? Onde a gente tirou a... Para a gente colocar os botões, tá? Aí, é só você cortar, que já vai ficar certinho, ok? Olha, gente, para a nossa parte de baixo, você pegar uma calça que você tiver em casa da criança. Pode ser até de moletom, tá, gente? Se for leg, vocês aumentam um pouquinho a mais, tá? Porque... Por causa do... Ela ser muito apertadinha. Mas essa daqui também é quase igual leg, gente. Muito apertadinha, tá? Aqui, você vai... Para não ficar com o gavião muito comprido, o que você faz? Você afasta para cima esse cozinho, tá? A minha, gente, ela é franzida. Então, eu vou aumentar oito centímetros, tá? Oito centímetros. A minha altura... Eu não quero ele muito comprido, não, gente. Ele é mais pequenininho. Vou deixar trinta e sete, tá? Então, aqui, trinta e sete de altura. E vocês aumentam mais oito centímetros, ok? Aí, vocês riscam. Aqui, vocês chegam um pouquinho. Porque aqui, a gente vai tirar aquela costura do... A costura que a gente tem do... Do botões, tá? Olha. E vocês podem cortar direto. Olha, gente, aqui, vocês lembram que eu tirei um pouquinho, porque eu não quero ela muito grande. Vocês aumentam sempre para o lado daqui, tá? Aqui, eu... Eu aumentei aqui também, gente, dois centímetros. Por quê? Porque aqui, vem aquele detalhe, tá? Ó. Vou mostrar para vocês o detalhe que é. E aqui, vocês dividem a peça. Olha, gente, eu aumentei os dois centímetros para o encontro aqui, ó, tá? Dessa detalhe aqui, tá? Então, tá aqui a nossa parte da frente. Por que que tá larguinha aqui? Porque a gente vai franzir, tá? Então, a parte da frente tá aqui e a parte da frente do nosso macacão, né, gente? Aqui, gente, antes que eu me esqueça, a gente vai dar uma pence. O que que vocês fazem? Dobra aqui, tá? Onde é os dois centímetros. Dobrei. E dá um pique. Tá? Olha. Dobrei aqui. E dobrei novamente e deu pique. Igual a parte de trás, gente, olha. Dobrei ao meio, dobrei novamente, em quatro partes e dei um pique, tá? Pra gente dar nossos pencinhos, ficar bem bonitinho, mais modeladinho, ok? Vamos pra parte de trás agora. Olha, gente, pra parte de trás, você pode utilizar a parte da frente como referência. Por quê? Porque aqui, ele já é bem larguinho, como é franzido, aí depois, a gente já... Já... Maiorzinho, já sai maiorzinho, ok? Olha. Somente aqui. Olha, gente. Fica assim a parte de trás, ok? Igual a parte da frente. Se, em caso, você achar que a parte tá muito larga aí embaixo, você pode marcar dois centímetros, tá? Só vocês fazerem uma bolinha. Olha, vou fazer uma bolinha pequenininha aqui. E vem com a sua peguinha e corta. Tá? Porque por mais que fique elástico, ele fica tão fora do padrão, tá? Olha, gente, fiz nas duas partes. Está aqui a frente e as costas, tá? Vou deixar ela reservada aqui, pra gente começar no peitinho novamente. Olha, gente, pra nossa manguinha, eu vou medir a minha 37 por 8, tá? O que que a gente vai fazer? Dobrar o meio. Olha. E aqui, a gente vai arredondar essa parte aqui, ó. Opa. Arredondar os cantos, gente. Olha. Pra ela ficar bem bonitinha. E fica assim, tá? Bom, gente, pro nosso bolso, o meu vai ter 20 por 16, tá? Medir 20 por 16, aqui a gente vai arredondar uma parte de baixo, tá? Vou pegar meu pires. Olha, gente, peguei meu pires. Todo mundo tem um pires em casa, alguma coisa arredondinha. Só pra gente arredondar essas pontinhas pra ficar bonitinho, tá? Olha. Gente, acompanha o vídeo, que os detalhes ficam na costura, tá? Olha, vai ficar assim, ok? Aqui ele é franzitinho. E vou deixar as pecinhas prontas e já mostro pra vocês. Bom, gente, aqui está a parte da frente, tá? Nossa manguinha, a parte de trás, tá? Nosso bolsinho. E a nossa parte da frente e costa, tá? Então, vamos pra costura. Olha, o que que eu fiz? Só o overlock aqui, que é a parte da frente, tá? Mas se você não tem o overlock, você vai passar uma costura aqui, tá? E já deixa ele prontinho. Sem pegar do lado de baixo. Vocês dão uma costurinha aqui, tá? Então, só vocês dobram ele aqui. Que a gente vai fechar nossas pences, tá? Olha, vamos fechar ela pequenininha, gente. Cinco centímetros aqui, tá? Vamos fechar ela. É só um detalhezinho pra ficar mais modeladinho. Ó. Olha, gente, medir cinco centímetros. Olha como eu faço. Olha, vocês dobram o lado certinho. Que vocês olhem o lado pra não depois não der errado, tá? Mede cinco centímetros. E marca. Olha, gente, aí marquei e você vem com a costurinha assim. Pra quem não sabe, quem sente, você vê que a costurinha morre. Aqui você começa e vem com ela morrendo até chegar no cinto, tá? Assim, ó. Tá? Olha. Fica assim. A parte das costas a gente vai fazer a mesma coisa. Olha. Mede cinco. Mesmo tamanho. Marca. Do outro lado. Cinco. Marca. E aqui a gente vai passar a costura. Opa. E vamos que vamos. Do outro lado a mesma coisa. E... Prontinho. Olha. Ok? Olha, gente, aqui eu passei o overlock, como eu disse pra vocês. Se você tem o overlock, você dobra um pouquinho pra dentro assim. E passa uma barrinha pequenininha, tá? Olha. Vou deixar o meu aqui, que eu já passei. E vou prender com alfinete, tá? Aquela, aquela margem da gente pregar o botão. Olha, gente, fiz isso. Olha. Prendi com alfinete, tá? Aqui agora a gente vai fechar nosso sombrinho, tá? Vamos fechar aqui e aqui, tá? Vamos lá? Ó, do outro lado a mesma coisa. Olha, passa aqui. Agora a gente passa nosso zigue-zague ou nosso overlock dando acabamento. Olha, gente, fui lá, overloquei aqui meu ombrinho, tá? Aqui, vocês vão medir aqui, até chegar aqui, pra gente fazer uma de viés. Se você quiser fazer com viés pronto, pode também, tá? Aqui eu só dobrei. O que que eu fiz? Cortei aqui essa largura de dois centímetros e meio, a três, tá? Fui lá o ferro, dobrei aqui e passei bem passadinho, ok? Olha, gente, então. A gente vai pegar nosso viésinho, deixar um centímetro aqui. Eu quero ele, gente, pra fora, tá? Então, vou medir, eu vou pregar do lado, duas vezes pro lado direito. Vou deixar esse tantinho aqui pra fora. E a gente vem passando a costurinha até chegar do lado de cá, tá? Você vem abrindo ele todinho, olha. E aqui, até chegar do lado onde a gente fez a dobrinha, tá? Olha que fácil. Não é difícil, gente. Olha aqui, deixa esse pedacinho aqui. E a gente abre ele e passa a costura. Vamos lá? Olha. A gente vem passando a costura bonitinho, abrindo a pecinha. Olha. Você vai abrindo ela todinha, gente, pra ficar bonitinho. Olha, gente, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês aí direitinho. Tá assim. Tá assim. Tá assim. Olha. Cheguei aqui. E agora, opa, vai ficar assim, gente, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar nossos piques, tá? Eu já mostro pra vocês. Olha, a gente deu os piques, agora a gente leva o ferro novamente, pra gente dar essa viradinha aqui nele, pra já ficar certinho. Ok? Bom, gente, olha. Fulhar o ferro, olha como já fica certinho ele dobradinho. Olha aqui, se você levar o ferro. Então, não tem erro, tá? O segredo do viés é levar o ferro, tá? Pra ficar bonitinho. Olha, a gente já vem, dobrei aqui pra dentro, tá? Aquele pedacinho que a gente deixou. E aqui a gente só acompanha a costurinha. Até chegar ao final. Vamos lá? Vamos que vamos. Conta aí, gente, se você tá costurando comigo. Eu vou responder todo mundo devagarzinho, mas eu respondo, tá? Olha, aqui você arremata. Olha, gente, aí você vai seguindo certinho, seu viés. Olha. Bem bonitinho, virando a pecinha, ok? Vai ficar bem bonitinho. Olha, gente. Quanto mais devagarzinho você fizer, mais bonito ele fica, tá? Que você acerta a pontinha certinho. E fica assim, tá? Olha, gente, vou deixar a pecinha aqui pronta, tá? E aqui, a gente vai trabalhar nas manguinhas, tá? Eu fui lá e overloquei. Lembrando, gente, se você não tem overlock, você vai fazer só uma costurinha duas vezes, tá? Bem pequenininho. Ok? Assim, tá? Então, a gente vai dar a nossa barrinha na manguinha pra gente começar a trabalhar com ela, tá? Eu já mostro pra vocês. Olha, gente. Terminando já de passar a barrinha na manguinha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai franzir. Eu franzo, voltando a minha máquina no último ponto, tá? Mas você pode franzir do jeitinho que você achar melhor. Pode ser com elástico, pode ser até a mão, dá pra franzir, tá? Daqui a pontinha assim, gente, ó. Eu não sei o nome do pontinho, não. De cabeça, não. Aquele que eu ensino no final do vídeo, quando eu faço assim, tá? Olha, franzir, eu já mostro pra vocês. Olha, gente. Pra franzir, você puxa só o ladinho mais fácil. E aqui, você vai acertando os babatinhos, tá? Olha, já sai a manguinha prontinha. Bom, gente, aqui estão minhas manguinhas prontas, tá? Aqui, agora, a gente vai só colocar ela aqui e até aqui. Aí, você, se você quiser ela maior, também você pode fazer, tá? Então, a gente coloca em cima da sua cavinha e passa a costurinha. Vamos lá? Vamos que vamos. Olha, coloquei. Aí, é só a gente passar a costurinha. Cuidado pra não pegar aqui de baixo. Coloca ela pegando aqui. Olha. Olha. Vamos fazer do outro lado a mesma coisinha. Olha. Aqui, eu sempre deixo três dedinhos acima e vai até chegar ao final. Medi três dedinhos e vamos que vamos. Três dedinhos aqui, gente, pra você começar a pregar a sua manguinha. Três dedinhos e coloca a manguinha. Olha, gente. Terminando. E aqui, a gente passa nosso overlock ou nosso zigue-zague, tá? Olha, gente. Fui lá, overloquei, passei. Olha. Pra quem não tem overlock pra fazer esse acabamento aqui, vocês vai vir dobrando aqui, bem pequenininho aqui, gente. Ó, dobra uma vez e duas vezes. E aqui, você vem passando a costura. Aí, se você tem overlock, você já passa direto aqui, tá? Então, não tem overlock. Dobra do mesmo jeitinho, gente. Todo mundo pode fazer, não tem erro, não, tá? Então, a gente vem com a costura até chegar ao final, ok? Então, vamos que vamos. Passando a nossa barrinha na cabinha. Bom, gente. Fui trocar minha linha. Olha. E aqui, vocês vêm seguindo direitinho a costura. Passando bem em cima do seu overlock. Olha. Olha. Aqui, vocês vêm acompanhando. E do outro lado, a mesma corzinha. Olha. Não tem overlock? Dobra aqui e aqui, tá? E vem com a costura até chegar ao final. Olha, gente. E vem dobrando. Se não, se esqueça aqui da cabinha. E vamos até chegar ao final aqui, gente, ó. Ó. Fica já o acabamento aqui, tá? Uns quatro dedinhos que a gente deixou sobrando, ok? Bom, gente. Agora, a gente vai fechar a nossa pecinha, tá? Então, a gente vai só unir as laterais. E passar a nossa costura aqui. E aqui também, ok? Vamos que vamos. Olha. Depois, a gente dá o nosso acabamento final. Final não, né, gente? Pra terminar aqui o lateral. Olha, gente. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, aqui, a gente passa o nosso zigue-zague, o nosso overlock, ok? Olha, gente. Aqui está a parte da frente. Eu vou deixar ela reservada. Já eu verloquei aqui por dentro todinho, tá? E vamos pra parte da de baixo. Bom, gente. Aqui está a parte da frente. O que é que eu fiz? Eu só overloquei aqui os dois centímetros que a gente deixou a mais. Vocês vão deixar ele vincado, tá? E aqui, a gente vai fechar nosso cavião. Vamos deixar uma abertura aqui pra gente passar o corpinho da criança, tá? Então, a gente vem, costura até aqui. E deixa uma parte sem costurar. Deixa eu medir certinho. Olha, gente. Você pode deixar sete centímetros sem costurar, tá? Medir aqui certinho. Então, vem aqui, costura. E deixa os seus sete centímetros sem costurar, ok? Olha. E aqui agora a gente vai... Olha, gente. Costurei, tá? A parte da frente, tá? Vamos pegar a parte de trás e unir elas também. Pra gente trabalhar melhor o bolso, tá? Olha, vamos unir a lateral, pra quem não entendeu, gente. Lateral, tá? Lateral com lateral, ok? Opa. Vamos unir e já mostro pra vocês. Olha, gente. Lateral. E vai ficar assim. Lateral. Tá? Lateral com lateral. Olha, peguei a minha outra parte. Com a lateral da frente. E vamos passar ela na lateral também. Ok? Olha, gente. Terminei. Aqui agora, a gente passa o nosso zigue-zague. O nosso overlock, tá? Olha, a gente foi lá, overlockei, tá? E aqui a gente vai passar um pespontinho aqui em cima. Pra ficar um acabamento mais legal, tá? Então, vamos só passar a costurinha em cima da costura. Ok? Pra ficar mais bonitinho. Olha, gente. Do outro lado a mesma coisa, tá? Vou mostrar pra vocês essa costurinha. Olha. O que que eu fiz? Eu só passei essa costurinha aqui, tá? Olha. Tá? Aqui, gente. Até deixei sobrando pra mostrar pra vocês. Se sobrar algum tecido aqui, vocês cortam, tá? Olha. Isso é normal pra quem faz esse jeito, esse tipo de costura. Ok? Bom, gente. Aqui tá a minha peça da calça. Vou deixar ela reservada pra gente trabalhar nos bolsos, tá? Aqui, gente, eu overloquei. Malu, não tem overlock. Como eu faço? Não tem importância, gente. Vocês vêm. Dobra aqui. Assim. E passa a costurinha, tá? Porque aqui vai nosso elástico. Ok? Então, vamos passar a nossa costura dando a barrinha. Aqui, tá, gente? Nas duas pecinhas. Ok? Vamos que vamos. 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 Ó, vamos fazer isso nas duas pecinhas. Ok? Bom, a gente passa na nossa costurinha do bolsinho. Aqui, agora, a gente vai passar um elástico. Vou medir e já mostro pra vocês, tá? Olha, gente. Medi aqui esse centímetro de elástico. Vou passar ele aqui com a ajuda do grampinho, tá? Olha. Vou deixar mais bambinho. Olha. Assim. Ok? E aqui, a gente latra a costurinha. Tá? Vamos fazer isso nos dois bolsinhos. Olha, a gente coloquei o elástico e a gente passa a costurinha. Pra gente não ter cobre. Fica assim, tá? Gente, aqui eu vou passar uma costura aqui ao redor, só pra gente trabalhar melhor com ele na hora de a gente for passar, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui, gente, ó. Tá? Ao redor dele. Olha. Minha linha soltou, gente. Olha, gente. Um centímetro, mais ou menos, de costura. Passa ao redor. Fica assim, tá? Do outro lado a mesma coisa. Vou mostrar pra vocês pertinho aqui, ó. É o lugar onde a gente vai levar o pé. Olha. Olha aqui, gente. Só uma costurinha de um centímetro. Agora, eu vou ao ferro e vou dobrar aqui todinho pra dentro, tá? E já mostro pra vocês. Olha, gente. Fui lá. O que que eu fiz? Passei, tá? Deixa eu puxar essa feita aqui. Olha, passei, tá? Tudo pra dentro. Que vai ficar assim, bem mais fácil pra gente trabalhar, tá? Aqui, gente, eu vou posicionar o meu. Olha. Sete centímetros. Porém, eu não vou colocar ele pra cá, não. Vou colocar ele mais pra frente, pra ficar bonitinho, tá? Mas aí, se você quiser, coloca ele pra lá. Pode. Assim, meio. Pode, tá? Só que aí, aparece pouco, tá? E o intuito meu é que ele aparece bastante. Então, eu coloquei ele aqui na frente, tá? E aqui, a gente já vai prender nele todinho com o nosso alfinetinho pra gente trabalhar. Ok? Bom, gente, preguei, coloquei meus alfinetes. Aqui, agora, a gente passa a costurinha bem em cima, tá? Até chegar aqui. O que que eu fiz? Eu só prendi com o alfinetinho, gente. Olha aqui, ó. Tá? Vamos lá? O outro tá aqui pra gente colocar também os alfinetinhos. Ó. E aqui, a gente passa a nossa costurinha. Pé aí na beiradinha. Ó. Vem acertando. Virando ele aqui, gente. Ó, a corvinha. Tá? Pra ficar bem bonitinho. Olha, gente, chegando ao final já. Tirou o alfinetinho. Olha, não tem medo. E... É o processo. Bom, gente, a gente vai fazer do mesmo jeitinho, olha. Prendi daqui. Mesmo... A gente vai deixar a mesma altura. E vamos prender aqui com o alfinetinho, tá? Indo ao ferro ajuda muito por causa disso, gente. Você já só colocar com o alfinetinho que já dá certinho, tá? E vamos já encaixando ele aqui. Olha, gente, então vamos passar a costurinha do mesmo jeitinho, ok? Vamos passar a costurinha latrando o nosso bolsinho, tá? Olha, aí a gente vem... Do mesmo jeitinho. Vem passando. Acerta. Até chegar ao final, tá? Olha, gente, terminando. E... Vamos que vamos. Olha, a gente fica assim. Nossa pecinha, tá? Os dois bolsinhos, ok. Bom, gente, fui lá, só overloquei a barra, tá? Lembrando, se você não tem overloque, você pode dar sua barrinha assim. Do mesmo jeitinho que eu sempre ensino pra vocês, com carinho. E vamos passar a costurinha aqui, porque vai um elástico aqui, tá? Então, a gente vai passar a nossa barrinha de um centímetro. Centímetro e meio, gente. Tá? Os dois lados. Ótimo. Terminando de dar minha barrinha. Aqui, eu vou passar uma costurinha aqui ainda também. Só aqui no finalzinho aqui, gente. Aqui, assim. Bem na beiradinha. Só pra dar um acabamento mais bonitinho, tá? Vou mostrar pra vocês pertinho como é isso. Olha. Assim, uma aqui e outra aqui, tá? Olha, a gente vai medir 18 centímetros de elástico, tá? Medir dois já pedaços. A gente vai passar ele aqui. E passar uma costurinha lacrando, tá? Olha. Olha, gente. Lacrê que estuda no elástico. Olha. Fica assim, tá? Nossa perninha. Agora, a gente vai fechar as partes. Vamos fechar a parte de trás, que ficou sem fechar, tá? E depois, embaixo das perninhas. Ó. Agora, aqui, a gente une o fundo da parte da frente com a parte de trás, tá? E coloca o alfinetinho e começa passando a costurinha todinha até chegar lá do outro lado, tá? Então, a gente já tá embaixo das perninhas, ok? Quem tá acompanhando o vídeo junto comigo. Olha. Soltou a linha. Olha, gente. Então, vamos que vamos. Já coloquei a linha, tá? Olha. E vamos até chegar a esse ponto aqui. Agora sim. Agora, a gente passa o nosso zigue-zague, o nosso overlock. Onde que a gente costurou. Bom, gente. Overloquei já, tudo por dentro, tá? Agora, a gente vai franzir, tá? A gente vai franzir aqui o redor todinho. Voltando só a maca no último ponto, se for igual, do mesmo jeito da minha. Aqui, a gente vai franzir aqui todinho, ok? Ou você pode franzir com o elástico também, tá, gente? Olha. A franzir aqui já mostra pra vocês, tá? Olha, gente. Você vai pegar a linha mais fácil, tá? E daí, franzir devagarzinho, tá? Sem arrebentar. Olha. Até chegar do outro lado. Bom, gente. Já está franzitinho aqui, tá? Olha. Aqui, vocês vão medir certinho a parte da frente, tá? A parte da frente com a lateral, tá? Desliguei a máquina pra vocês verem direitinho. Olha. Franzir. Como que eu faço? Aqui você mede o franzito daqui até chegar aqui. Porque a gente tem que encontrar... Olha, gente. Pra dar certinho, a gente começa a pegar... Olha aqui. A parte da frente da blusinha, né, gente? A parte da frente da blusinha. E aqui, lateral com lateral, tá? E aqui a gente vem mudando todinho até chegar na outra lateral, tá? Até que dá certinho lateral com lateral. Pode colocar até um movimentinho. Olha. E até chegar aqui, do mesmo jeitinho, tá? Um jeito mais fácil de vocês fazer é unir a lateral com a lateral, tá? Olha. E aqui a gente vai passando a costurinha, tá? Bem... Bem em cima do franzitinho pra ficar bem bonitinho. Ó. Vamos acertando o franzitinho. Ó. Vamos unir certinho. Até chegar do outro lado. Olha, gente. Chegando ao final, olha aqui, ó. Unir a dobrinha dos dois centímetros que a gente deixou pra pegar o botões. E com o da pálsica. E eu já mostro pra vocês. Olha, gente. Agora, a gente vai passar nosso zigue-zague, nosso vergonho aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho o acabamento. Bom, gente. Fui lá, overloquei, tá? Vou deixar ela reservada aqui um pouquinho. Pra depois eu levar o ferro, tá? Agora, você vai cortar duas tiras de 40 centímetros por três, gente. Ela é fininha, tá? Você vai cortar duas vezes pra gente... A gente só vai passar a costura aqui. Olha, a gente vai passar a costura daqui e aqui e deixar a abertura pra gente virar, tá? Olha, bem aqui e deixar a abertura e volta novamente. Pra ficar mais fácil. Olha, e aqui vocês fecham aqui o final. Tá? E aqui a gente só virar. Tá? Fica assim. Olha, gente. Com a ajuda da pinça, você vai virando. Olha. Que você pega essa ponta e volta ela. Ok? Bom, gente. Fui lá, passei, tá? Olha meus cordãozinhos, tá? E você vai dobrar ele ao meio aqui. Assim, tá? E... Deixa eu olhar o tamanho aqui. Você deixa as perninhas dele com 16 centímetros, gente. E aqui vocês pegam e alinhavam no meizinho certinho. Pra dar um lacinho bonitinho, feita a mão, gente. Pra dar mais bonitinho, tá? Olha. E só dá duas laçadas. E fica assim. E aqui a gente vai pregar ele aqui, ó. Tá? Se você quiser ele menor aqui, também pode fazer. Bom, gente. Aí, você prega ele aqui no meio do bolsinho. A mão mesmo, tá? Que você dá vários pontinhos. Ok? Pra ficar bem bonitinho. Ficar bem delicadinho. Então, pra quem não entendeu, é só você fazer assim, tá? E vem com a agulha. E ao meizinho aqui. Prende com a agulha e é só dar duas laçadas. E é só pregar do mesmo jeitinho, gente. Aqui, no seu bolsinho. Bom, a gente preguei meu detalhe, tá? E aqui eu vou colocar meus botõezinhos. Olha. Eu vou marcar sete e pra mim fazer a casinha. Mas se você quiser, você pode fazer, mandar a bela ter tic-tac, tá? Ou fazer do jeitinho que vocês acharem melhor. Ó, marquei sete e vou fazer a casinha. Vou colocar só três botões, porque aqui pode colocar um cochetinho, tá? Então, vou lá fazer minhas casinhas e já mostro pra vocês. Com os botõezinhos já pregados, tá? Vou usar esses botõezinhos aqui. Olha, pessoal. Preguei os botõezinhos, tá? Aqui, olha aqui. A abertura aqui, você prega um cochetinho, tá? Olha. E assim fica nosso macacão. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte, compartilhe, me ajuda divulgando nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.